O que a gente vai fazer? Faça os tiros valerem a pena. Olha, acho que tudo acontece por um motivo. Não temos que fazer isso. Você sabe disso, né? Depois do que passamos, de tudo o que eu fiz. Não pode ser em vão. A Naughty Dog é reconhecida por grandes franquias desde o tempo do primeiro Playstation. Crash Bandicoot, Jack, Uncharted, estes você já conhece. A empresa surpreendeu a todos quando anunciou que estava seguindo em frente e inventando um mundo completamente novo, que agora chegou com o título The Last of Us. O game pega um tema já até batido e o apresenta de forma completamente diferente, com influências do survival horror e muita tensão. A história de Joel e Ellie mostra um mundo completamente devastado, onde é cada um por si, mas ainda há espaço para a humanidade. A receita para o que já é um dos melhores jogos de 2013. Ellie! O filme Eu Sou a Lenda é a primeira imagem que vem à cabeça quando o assunto é The Last of Us. Mas acredite, as semelhanças param por aí. No game, não existe um Will Smith disposto a salvar o mundo, nem atos de heroísmo que aparecem belos na tela. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. A cada passo que se dá, temos a impressão que o fungo que extinguiu boa parte da humanidade não faz isso apenas literalmente, mas também figurativamente. Vive-se em uma época de repressão profunda. Matar não é mais um problema. Os mais fracos vivem escondidos e acuados, enquanto os mais fortes se impõem pela violência. Durante boa parte do game, você estará enfrentando, se esgueirando ou tentando evitar ser atacado pelos bons e velhos seres humanos, e não pelos monstros infectados. Muitas vezes, a ameaça das pessoas pode até mesmo ser mais perigosa que a das criaturas. E você nem mesmo controla um herói nobre, e sim alguém que faz o possível para sobreviver. Sobre mim. Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! The Last of Us vai mexer com você, a não ser que você tenha uma alma peluda. Logo nos primeiros momentos da história, é como se o jogador fosse atingido por um furacão. A corrente de emoções perdura ao longo de todo o título, mesmo quando Joel é mostrado já como um indivíduo endurecido por suas perdas. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? A jogabilidade do título vai te fazer pular da cadeira, torcer para que algo de bom aconteça e andar nas pontas dos pés junto com os protagonistas. A mistura da forma como a história é contada com os cenários incrivelmente bem construídos e, acima de tudo, uma imersão total no país devastado do título é o principal ponto positivo. Assim, o jogo se transforma em algo que é visto pouquíssimas vezes. É uma verdadeira experiência e não simples entretenimento. O cuidado com os detalhes é impressionante. A quantidade de elementos que aparecem ao mesmo tempo na tela, o nível de qualidade de coisas que normalmente passam despercebidas e a aparência geral do mundo do game passam perfeitamente à ideia de desolação e desespero do título. Tudo isso aparece de forma esplendorosa em um dos melhores visuais já vistos no console da Sony. A qualidade da maioria das texturas é impressionante e o realismo é extremo. Existem, claro, imperfeições aqui e ali, mas se a ideia de que jogos estão cada vez mais próximos de filmes é realmente verdadeira, The Last of Us é a prova. E tudo acontece praticamente sem interrupções. The Last of Us possui um longo loading logo no início e caso você consiga ir até o final sem morrer, verá uma aventura que nunca para. Mesmo as cutscenes são integradas, a jogabilidade para que o jogador nunca alargue o controle e interaja com uma história que está sendo contada o tempo todo. Não podemos parar aqui, tome! Não posso mexer por cima deles! Estão pra trás! O fator choque também está presente no multiplayer e vem pela violência. O enredo, integrado ao da campanha, faz questão de afirmar o tempo todo que você apenas está tentando sobreviver, assim como todos os outros jogadores. Ouvimos que há sobrimentos na área, mas há soldados espreitando por aí também. Cuidamos uns dos outros. E a ideia é usar a violência para continuar respirando, além da economia de recursos e furtividade. Aqui não tem correria e isso não é Call of Duty. O conjunto gráfico de The Last of Us é sem dúvida alguma um dos melhores da sétima geração de consoles, mas não é perfeito. Enquanto o mundo que está a poucos metros dos protagonistas é rico em elementos e renderização, à distância é possível perceber serrilhados, falhas gráficas e texturas mal acabadas. Tais falhas acontecem aqui e ali, mas de maneira alguma diminuem o trabalho feito pela Naughty Dog. É apenas que, em um título praticamente impecável graficamente, tais problemas assim tão gritantes chamam muito mais a atenção. O Apocalipse também criou uma única maneira de seguir em frente. A jogabilidade bastante linear entra em contraste com a riqueza dos cenários e a possibilidade de agir como quiser nos momentos de combate. Para caminhar, porém, há apenas uma estrada. Não pode ser muito pior lá. Não posso. Não existe jogo perfeito e impecável, mas The Last of Us é a prova de que as desenvolvedoras de jogos conseguem se aproximar muito disso. Todas as poucas falhas do game são compensadas por momentos impressionantes, visuais estonteantes ou uma história envolvente. É um título que faz pensar e mexe com o jogador, uma experiência que poucas vezes se viu em um videogame, e que deixa a pergunta, qual é a verdadeira ameaça aqui? Os mutantes ou o próprio ser humano? Eles estão aqui. Confira também a análise completa no Bastiq Jogos e até nosso próximo vídeo. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. Você não se afasta. Vamos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto